Lá, 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 lá. Hã? O que que é esse negócio branco? Bum! Ai, o que aconteceu? Ai, meu Deus. Por que tá tudo destruído? Hã? Arr! 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 Eita, um carro! Ah, tá sem gasolina! Hã? Brrr! Vou subir aqui. Ô cara, olha ali. O quê? Arr! Arr! Ai, meu Deus do céu! Toc, 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 toc. Chegamos nessa hora aqui. Arr! Arr! Puf, puf, puf! Arr! 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 Nós precisamos voltar para o helicóptero. Aqui tem mais zumbis do que naquela área. Vamos correr para o helicóptero. Estamos quase chegando no helicóptero. Chegamos. Arr! 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 Sete horas depois... Meu Deus, está muito frio Vamos parar naquela fogueira Eita, o que é aquilo? Uma moto? Ei, olha ali Abrigo Eu vou ver o que aconteceu aqui fora Pelo meu rastreador de zumbi Eu vejo que todos os zumbis da terra foram mortos Fim Talvez